Música 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 Bem vindos pessoal a mais um Game FM Play Sonic the Fucking Hedgehog The Fucking Hedgehog Pois é Chegamos no momento De passar da Kingdom Valley Bom, lembre-se da regra do meu nome Silver Ignore os inimigos Ah, mas agora eu quero brigar com essa porra? Ah não, o cara não quero Fazer vai levar 25 minutos provavelmente Vou deixar a caixa pra trás também Acho que tem que reconstruir essa É, é remontar isso Cara, tanto tempo que eu andei nos controles E, remontou Foda, tem cola No poder dele Bom, então agora a gente tem que passar da Fucking Kingdom Valley Com o Fucking Silver Com o Fucking Sonic Cara, acho que é pra mandar não Ué? Ah Foi isso Eu acho que era pra ter usado o poder do Silver Mas sei lá Não funciona a forma de dividir É, o Discord em lugares super escondidos É um Discord só de Brinks Agora a gente tem que matar a galera Cara, mas agora matar a galera é... É uma porra do... Walking the Park, cara Ah é, aproveito Eu realmente fico triste Eu realmente fico triste Por a gente não ter descoberto isso Sim A gente vai ter sofrido muito menos Bom, vem falando isso daqui Cara, quem é que tá falando isso? Meu Deus do céu Desculpa Pera aí Pera aí Você deitou Ah, isso aí Ah Caralho Caralho Cuidado Vai Pula Pula e flutua Mecânicas pseudo novas Ah, meu Deus, Luiz Ah Calma, calma, calma Eu sei Tá viu Porra, Luiz, para de luizar, cara. Tá vendo bem. Bom, e agora só falta essa fase, mais uma fase. Fechou o negócio. Por que fechou? Alguém foi ali e fechou? Ah, ele não vai mais usar, vou fechar. Porra, ele não é que nem uma porta não, caralho. Você gasta todo o seu coso aí. Cara, olha a física da corrente. Seu Mojo. Olha, você tá gastando tudo. Meu Deus do céu, cara, o que você tá fazendo isso, sério? Espera aí, você tem que ir pra onde? Ah, tá. Caralho! Cara, ele destacou que nem a fase de Mario 64, cara. Cara, muito bom. Vai. Dá o pulso. Vai, sobe a escada logo, vai embora. Ah, olha lá, tem um balance. Eu quero ver a sua escada. Cara, porra isso. Ah! Oh! Oh! Dá pra morrer. Você acha que tem que limpar a área aí, porque deve ter águia. Cara, vamos assim aqui, sério. Por que ela tá mexendo essa câmera maldita aí? Caralho, vamos assim aqui. Ou será que pra cima não é o caminho? Ah, só se for pra lá. Será? Ah, tem outro jeito? Cara, imagina. É vazio. Ah, lá embaixo. Lá na frente, caralho. É, lá na frente. Costa a porra aí pra tu. Ah, fora. Galhamba do macetinho. Eu acho que eles esperam que se use mais cedo. Eu acho que eles esperam que se use mais cedo. Cara, eles estão se matando por isso. Por isso. Esquece. Esses caras não consolam. Vai embora, que tal. Isso, porra. Foda-se. Vambora. Ou não. Ou não. Tá dando porrada de graça. Por que você não quer que eu mate fuxinho? Eu não consigo ver o tempo passar quando joga o jogo impressionante. Caralho cara, o segundo ta mais fraco impressionante. Vai, punha logo. Cuidado cara, eu vi os mísseis. Mas parece que ele vai matar tudo, sério. Não vale a pena, não vale a pena. Os gastos do meu controle. Para onde tem a mola especialmente colocada. Tenho certeza que os antigos usavam essas molas. Eu acho que aí não é para isso. É só babas. Cara, eu vou botar 3 monitores de cintos no anel. Por que? Vai para lá. Lá aonde? Olha lá, a outra parte da ponte quebrou. Faltou uma mola ali. Ah ali, é para lá. Ah tá. Faltou para lá. Caralho. Cara, é meio que a fase do Sonic. Só que um pouco diferente. Eu acho que não era para ter feito isso. Não, tá ali. Tem o caminho, ó. Tem uma vida ali, ó. Quase. Não, quase. Cara, você acabou com o seu... É, eu já sei o que você fez. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Faz tudo. Cara, olha a água. Olha a água. Tá parado. Eu sei. Caralho. É um pouco de cimento a água. Tipo, a água que eu fiz na... No meu... Naquelas maquetas isopor com gel é mais bem feita. É, é. Sadia que os jogadores vão zoar. Por de mola brocha. Ah, tem que limpar. Opa. Quase. Espera aí, tem coisa para se pendurar? Não. Não tinha nada aí também. Não tinha nada aí. Ah, claro. Porra. Não sai daí, cara. Que merda. Para de quebrar o jogo. Cara, sumiu o Gold Simulator. Pra lá. Cara, na Gold Simulator... Cara, o fato tá caindo. Ah, é. Pra lá que você tem que... Ah. Fazer... Aireno conveniente... Convenientemente posicionado. Aliás, esse número é o Soul Calibur por algum motivo. Pois é, parece. Só que a água se mexe no Soul Calibur. Eu não disse muito tocado que a água era tão dura. Na Dreamcast ela se mexe. Pra ter uma ideia. Porra, não é sério. Eu sei que você não gosta do Simulator. Eu preciso ficar... Alto flagelão dele. Ah. Física de bolas. Caralho, Luís. Você sabe que não dá pra você segurar a bola com a sua cara, né? Poxa. Queria tanto. É. A cara do Silvio é bem propensa a segurar... Bolas. Aquele lá não foi com a minha. Então, se tu informar aqui... Eu preciso matar ele pra ele passar. É. Isso. Não, não, não. Você tem que tentar pular. Pular e jogar. Ele tem que estar na câmera. Ele é que nem Du. Se eu não estiver vendo, você não precisa de frente. Cara, vai em frente. Vai em frente. Vai em frente. Tem que limpar o processamento. É. É assim que você não tá vendo. Cara, ok. Eu vou pra onde? Por que tal você olhar primeiro? Eu não posso olhar primeiro que me enfia na porrada. Caralho. Olha lá pra frente. Tá, ótimo. Agora você vai lá pra frente. Agora você vai lá pra frente. Agora você vai na fé, cara. Vai lá pra frente. Ali... Tinha uma escada ali no nosso dedo. Eu devo fazer no GTA. Cara, essa água parada tá me dando nervoso. Ela sempre foi parada assim. Cara, para de pensar na água parada, caralho. O que você tá fazendo? Ah, tá. Tudo bem. Quebrando as coisas, cara. Gold Simulator, porra. Cara, o que tá acontecendo com o jogo? Aí. Rish. Calma. Não abuse das físicas de jogo. Fica tudo milimetricamente feito. Você tem que pegar esses botes. Sim, sim, sim. Bem conveniente. Tem um bescoito. Ah, claro. É, deve ser pra lá, né? Ou ser antrelha? Eu não sei, cara. Se fosse um físico de fujo. Acho que tem uma garacinha pra você. Pera, quebrou a ponte. Então, pera aí. Tem um caminho aqui. Será que tem uma mola por aí? Não, tem uma escadinha. Ah, tá bom. Como é que você vê a escadinha? Ah, tem o poder do Silvio. É a escadinha. Ah, tá verdade. Eita porra. A única coisa que eu vou jogar são as músicas, cara. Agora você pode fazer o que você tanto quer, matar a galera. Ae, porra! Não, por acaso, eu não falei. A mecânica do Silvio é maneiro, cara. Só que ela não foi bem programada. Nada do Silvio é bem programado. Mas a ideia é muito legal. Eu achei muito boa a ideia. Ai meu Deus, cara. Porra, o lag não me deixou pegar os meus. É isso aí. Você usou ele pra abrir a caixa. Ó, ó, ó. Não tem chão aí. Não tem chão. Eu sei que isso aí parece uma parte de uma coisa, mas... Só um jogo que é... Só um jogo todo igual. Pode passar. Tá até aberto a ponta. Aham. Tá bom. You wish. O negócio é ser mais esperto que os inimigos. Cara, isso não acaba nunca, não. Porra. Qual o conteúdo que você zoou? Não tá, mas beleza. Como assim mesmo? Só só pra você subir em cima dele. Ah, pode ser, pode ser. Pula nele, pula nele. Esperar ele aparecer de novo. Cara, olha, olha direito o cenário. Será que é isso mesmo? Porque... Cara, eu tô precisando entender. Ó. Sobe aqui. Vem pra lá. Você pula e não voando. Eu acho. Não, não é. Não é, cara. Não, não é. Porra, então... Ah. O que que eu vou fazer? Tem... Mola? Tem aqui. Mola? Tem o caminho ali. Não, não tem mola, cara. Não existem molas. Cara, eu sou... Não é, não. Não é isso. Cara, não entendi mesmo. Não, não foi. É pra lá mesmo. Agora, como é que vai subir ali? O demais é melhor. Você pode tentar fazer aquele... Psh, 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 psh. Tem que parar. Como assim? Ah, tá. Lá de cima. Lá de cima. Lá de cima. Lá de cima. E aí tá bom. Me dá uma olhada. Mexe câmera. Tá meio longe. Tá meio longe. Tá meio longe, mas acho que é. Caramba. Não! Pera aí. Obrigado por me matar. E aí? Tá, agora pera aí. Temos que olhar direitinho. Porra. Tem uma parada ali em cima. Tu chegou a ver? O quê? Ali em cima de onde? Tem umas duas coisas verdes ali em cima. Ah, tá. Eu vi. Mas aquilo... Não, não. Cara, e aí? Como faz? Tem uma parada ali em cima de onde? Como? Para frente. Para lá. Ali? Não. Ali. Ali. Não, tá muito longe, cara. Será que é isso? Caramba, sim. Sabe? Por que essa piroca aqui não sabe disso? Porque ele não pode ficar em pé na piroca. É. Tá, vamos lá. Não. Não! Ah, meu Deus. Cara, para os poderes do GameFAX, eu tenho a força. Eu só vou ficar passando aqui com o Silver. Ah, o container. Você precisa ficar no topo do container. Ah, segurar o... Caralho! Tá, segura o botão de você das coisinhas verdes do Silver. Foda-se! 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 Eles inventaram isso hoje. É isso. A gente nunca fez isso. Só que agora você... É... Não. Só que você fez besteira. Não! O problema é que quando você solta R1, a caixa cai na hora. Ah, bom. Tem que ter... Tem que calcular o timing certinho. Cara, foda-se. O melhor de tudo é que o jogo sequer... Dica isso. Ah... Ah, porra! Essas pedras caem do meio do nada. É um negócio. Ele não pula. Ele fica preso na caixa, assim. Ah, meu Deus do céu. Fudeu. Fu-fucking-deu. Como é que a gente faz isso? É... Eu acho que eu tenho uma ideia. É... Cara, a gente só tem três... Quatro vidros só. Vai com calma. Vai com calma. Vai com calma. Ah, não. Vou ver aqui se eu consigo descobrir alguma coisa. Pelo que parece você consegue controlar com o R1 mesmo. Para levantar a caixa. Durante esse tempo. Durante esse tempo você pode controlar onde a caixa vai. Anda, porra. Cadê a caixa? Ah, ele tá falando... Ele tá falando pra você ir até o final. Tá. Nossa, a caixa sumiu. Tá. Espera um pouco. Espera um pouco que ela volta. É... Ele falou que tem que ir alto. Cara, pega essa parede. Cara, a caixa sumiu. Espera um pouco. Sobe. Você não jogou a caixa longe? Não. Eu nem tenho como fazer isso. É, o quê? O que você tá fazendo, cara? Ué, andando. Começou no suicídio? O que você fez, cara? Não, tia. Eu joguei a caixa longe porque eu tava tentando mover ela. Aquela caixa que tá inclinada lá em cima deve ser ela. Não, não mesmo, cara. Eu joguei ela na água. Deixa eu fazer um teste aqui. Calma. Aquela não precisa ir ver você. Se matar. Se mata, cara. É, eu sei, mas já vai perder mais uma vida. Então é foda-se, cara. Se a gente conseguir assentar, a gente vai precisar para a gente perder vida. Caralho, que saco, cara. Jogo de idiota. Eu sei porque eles fizeram isso só para encher o saco, né? Pode ser andar com uma caixa? Pois é. Meu Deus do céu, cara. Pô, esse brilhante. Ah, não acredito. O que eu faço? Sim, eu posso ir aqui. Tá vendo? Ele fica preso. O cara não conseguiu entender. É lógico. E agora a caixa tá mais longe. Agora não dá pra conseguir tempo. Fica até rindo pra soltar ela. Acho que daí deve dar. Vamos lá. Vai. Vai. Não! Caralho! Ai, cara, vou ter que jogar tudo de novo. Não acredito. Não acredito. O que a gente faz? O que a gente faz? Continua tentando, cara. Tu vai ficar parado. Não vai. Não vai. Não vai. Ah, peraí. Tá dando uma conta de baixo. Ah, peraí. Ah, peraí. Não vai. Peraí. O que eu faço? Então, bota a caixa na Chaquerá. É uma espécie, vou tomar longe. Não aguento isso, certo. Caralho! Não tem sensibilidade. É, ela é altíssima, eu não acho. Ah, peraí. Não tem sensibilidade. Ah, peraí. Ah, peraí. Peraí, testando. Você pode ficar segurando lá eternamente até o final? Isso aí? Pronto. Puxa, mais uma chance. Peraí, gastei demais. Peraí. Puta que pariu. Peraí. Peraí, cara. Vai ter que passar o chão. A gente vai morrer. Ele ficou preso, cara. Mas que raiva. Não deu. Não! Não! Quero mudar. Ficou um grande problema. Ficou tudo de novo, né? A gente não salvou antes de ter que mudar o vale. Só que eu não tinha como salvar antes de ter que mudar o vale. Tem, tem como salvar sempre. Tem. Vamos ter que jogar tudo de novo. Ai, tudo de novo. Cara, chega. Chega! Por hoje já chega. Quando a gente voltar, a gente vai estar na caixa de novo. Eu espero que a gente aprenda a passar dessa merda. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.